E aí, tudo jóia, tudo beleza? Espero que sim, que você esteja super bem, super ótimo, o Fernando aqui. E pedir reembolso no AliExpress é muito mais fácil do que você imagina. Nós estamos amparados tanto pela lei do consumidor aqui do Brasil, pelo CDC, mesmo em compras online, quanto também pelos termos de uso da própria plataforma AliExpress. Então segurei a perto dos centros que aqui nós vamos ver o que nos garante o reembolso e o seu dinheiro de volta caso o produto seja entregue com algum problema, algum defeito, ou simplesmente entregue um outro produto que não foi aquele que você comprou. Pedir reembolso no AliExpress é bem simples, é bem fácil mesmo e muito garantido para você que é comprador, mesmo que você esteja aqui no Brasil ou esteja em qualquer outro país, que não seja na China ou país de origem que você comprou o produto. Por exemplo, eu comprei aqui esse SSD M.2, simplesmente para computador, e ele é de 2 Teras. Como você pode ver aqui na própria plataforma, comprei da loja SunRide Store e o 196.12. Se você for pesquisar um SSD, um HD desse aqui, na própria plataforma, de 2 Teras, ele não está por 167.08. Aqui vai uma dica para você se você está querendo comprar no próprio AliExpress ou qualquer outra plataforma chinesa, aí o eBay, que vende bastante produtos chinês também e tantos outros aí, sempre suspeito do preço. Eu comprei esse produto aqui para testar mesmo se eles iriam entregar um HD, um SSD para computador de 2 Teras. Lógico que você não está querendo saber sobre o HD, nem estou querendo falar sobre o HD, mas sim sobre as suspeitas das compras com preço muito baixo com relação a outros mesmos produtos de outros vendedores. Então está aqui uma dica que não tinha nada a ver com esse vídeo, mas já te dei essa dica quando você for comprar aí no site Plataforma Internacional. Jóia? E agora, para pedir o reembolso, também não vamos ver aqui como fazer o reembolso, mas sim o que lhe garante o reembolso, que é muito importante. Muita gente tem uma dúvida sobre isso. Imagino eu que você também tem essa dúvida. se as leis aqui do Brasil também se aplicam, por exemplo, à plataforma aqui do AliExpress. E fique tranquilo porque ela garante sim. Mas o primeiro ponto que a gente precisa saber é sobre os seus direitos de consumidor. Então, se você está querendo aplicar uma Constituição Brasileira do Código do Consumidor ali na plataforma AliExpress, primeiramente você precisa saber o que te garante, o que você pode fazer em uma compra online. E eu peguei aqui um site, no Marketplace, da própria Magazine Luiza, que são os oito pontos importantes do direito do consumidor em compras online. Eu, logicamente, vou fazer um resumo para você. Aqui no Brasil, você pode desistir da compra por qualquer motivo que seja. Se você não gostou do produto, não precisa nem dar satisfação, para falar a verdade, em sete dias úteis. Veja bem, sete dias úteis. Isso você pode desistir em qualquer momento. Não contando sábado e domingo, porque sábado e domingo não são dias úteis e feriados também não. Mas tome cuidado com feriados facultativos. Agora, os feriados que estão no calendário não são contados como dias úteis. Então, você tem sete dias úteis para desistir da compra sem dar satisfação nenhuma. E isso é o primeiro ponto, o direito de arrependimento da compra. Já que você comprou o produto e você não estava presente, você não viu ele em mãos, você não tocou, você não viu a qualidade do material, você tem esse direito. Então, o Código do Consumidor é bem claro pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o nosso 49 do CDC, o artigo 49. Imagino eu que, se você não conhecia, agora você conhece. E isso se aplica em qualquer produto online que você for comprar, seja um carro ou seja um cotonete. Essa é a grande verdade. E olha só, ao exercer o direito de arrependimento, o consumidor deve receber o dinheiro pago imediatamente. Ainda é proibido cobrar qualquer valor pela devolução dentro de sete dias. No Mercado Livre, se você é comprador, mesmo você pagando o frete para te entregar o produto, eles não te cobram para você devolver ou simplesmente pedir um reembolso, que geralmente se compra, pede o reembolso e você devolve o produto. Essa devolução é gratuita. Só que se você for vendedor, o que acontece? Você simplesmente vende o produto e você vai pagar o frete reverso. Então, fique atento aí para você que está querendo vender no próprio Mercado Livre, Shopee, AliExpress, você vai pagar o frete reverso. Por isso que, também, muitos vendedores chineses, muitos vendedores do AliExpress, do Ebay, da própria Shopee, com a internacional, eles preferem que você fique com o produto, porque, às vezes, na grande maioria das vezes, o frete reverso é muito mais caro do que o próprio produto. Então, fica aqui o aviso, que se você for devolver, ninguém pode comprar taxa para você. Se tiverem cobrado, eles estão infringindo aí o artigo 49 do Código do Consumidor. Beleza? Isso são alguns pontos importantes que você precisa saber. E devolução e troca? Os produtos não duráveis, você tem 30 dias. Já em relação aos produtos duráveis, por exemplo, computadores, eletrodomésticos, em geral, o prazo de validade é de 90 dias. E produtos não duráveis, 30 dias de troca. Esses são pontos importantes para você saber aí, para quando você for exercer o seu direito. É lógico que se você compra bastante para o Marketplaces, eles já colocam nos termos de uso ali, para você ficar garantida. Por isso que eles já colocam, compra garantida ou reembolso garantido, podendo ser mais explícito, reembolso garantido em 7 dias. Porque 7 dias, é como eu falei antes, ninguém pode contestar. Se você não gostou do produto da cor, ninguém pode te perguntar nada. E o próprio vendedor no chat ali, ele não pode colocar limpecilhos nenhum para você devolver o produto. E muitos vendedores colocam. Dizendo que o produto tem que estar intacto, o produto tem que estar novo, não pode ter rompido a caixa. Não existe isso. Então, não se preocupe. Beleza? E isso aqui é para aqui, para o Brasil. Mas a gente já vai chegar no AliExpress. Olha o cumprimento de oferta também. A questão de anúncio, de marketing, tudo que eles forem você. De março, se você encontrar um anúncio do computador por R$1,00, você clicar e simplesmente, sei lá, por algum motivo, o computador tiver R$2.000, o anúncio continua valendo. E muita gente não sabe disso. O marketing ali, tudo que se for ver no marketing, tem que ser coeso com o produto final. Porque você foi para o produto final, você se deslocou, você possivelmente vai comprar a partir do anúncio. Isso se chama, simplesmente, é o cumprimento da oferta. Jóia? E aí tem a transparência da propaganda, que eu acabei de falar, atendimento do cliente. Mas o nosso caso aqui, simplesmente, ele é para o reembolso. Mas eu vou deixar esse link na descrição, aqui, do marketplace da Magazine Luiza. Que é a Magazine Luiza, a gente sabe, que é um grande marketplace aqui do Brasil. Então ela segue muito certinho aqui, o código do consumidor. Jóia? E para a gente mesmo, o que nos garante o nosso reembolso aqui, se a gente for comprar no AliExpress, é a devolução de troca e o direito de arrependimento. E agora a gente entra na questão do AliExpress, que você deve estar se perguntando. Pô, Fernando, você falou tudo isso com relação aqui ao Brasil. Mas o AliExpress a gente compra da China. E olha só que interessante. O AliExpress, depois que fechou uma parceria, entre aspas, com o ABTG Pactual, que é um grande fundo de investimento, bancário, tudo. Por isso que hoje em dia a gente consegue pagar via Pix para o AliExpress, não paga taxas, não paga câmbio, não paga nada. Antigamente, há cinco anos atrás, quando a gente comprava no eBay, quando a gente comprava no AliExpress, você pagava o produto, só dava para pagar por cartão de crédito e simplesmente o cartão de crédito já tinha uma taxa ali a mais de câmbio. Hoje, o AliExpress fazendo essa parceria com a ABTG Pactual, muitas coisas mudaram. Eles também fizeram outras parcerias com transportadoras, tudo, DHL, que entrega aqui para o AliExpress no próprio Brasil. Então, muitas coisas mudaram. E no sentido aqui do direito de arrependimento da compra, o primeiro ponto que eu falei do direito de arrependimento da compra e o segundo, evolução em troca, por incrível que pareça, a própria plataforma AliExpress aqui pelo site deles, ptalexpress.com. Eu vou deixar esse link também na descrição para você dar uma olhada. Eles já dizem devolução grátis, fácil e escopo de serviço. Devolva produtos de forma simples, pegue o código ou etiqueta de devolução e você tem todo aquele procedimento fácil como tem aqui no Brasil. Rápido, o reembolso será feito assim que confirmar seu recebimento e as condições do produto. O produto será enviado a um armazém local ao invés de ser enviado para o país do vendedor da China. Olha só. A devolução em troca, direitos de garantia. E aqui é o ponto mais importante. O vendedor deve cumprir outros requisitos legais, relevantes, garantia, devolução, etc. que podem ser aplicados dependendo da sua localização como comprador. Ou seja, mesmo que o vendedor seja chinês, seja ele alemão, seja ele em qualquer país, o que vai continuar, vai valer o código do consumidor, a constituição do país do comprador. ou seja, eu comprei esse HD aqui que é um exemplo. Eu vou gravar um vídeo, então se inscreva no canal, dá aquela fortalecida a mão se continue acompanhando sobre como pedir o reembolso. Vou pedir um reembolso, vou explicar certinho o caso desse HD aqui, esse SSD aqui, M2. E o que acontece? A nossa constituição, ela está valendo para o AliExpress. Joia? Está dito aqui no próprio site do AliExpress. Ou seja, comprei na China, está valendo para a gente. Eu tenho sete dias para pedir o reembolso. Mesmo que ele estivesse funcionando corretamente, não gostei da cor dele, peço o reembolso. Não gostei da caixinha, peço o reembolso. Não preciso nem dar satisfação para falar a verdade. Vou lá, peço o reembolso. O vendedor, ele vai contestar? Vai contestar, vai dizer que o bruto estava bom, não sei o quê. Mas, como a nossa constituição diz que, dentre sete dias, nós podemos pedir reembolso sem dizer nada por direito de arrependimento da compra, peço o reembolso, vai para a disputa. Nessa disputa, o marketplace, como qualquer marketplace, ele entra em, ele entra em, como que é, em conciliação, para conciliar tanto o vendedor quanto a situação do vendedor quanto o comprador. Ele vai analisar o caso, ele vai ver, está dentro de sete dias, o comprador tem total direito de devolver o produto por qualquer motivo que seja. Está aqui, por exemplo, na maioria dos países da União Europeia, você geralmente terá uma garantia de conformidade legal de dois anos e um direito de devolução de 14 dias. Ou seja, tem sete dias a mais que aqui no próprio Brasil. Observe que, em caso de devolução, o comprador deve arcar com o custo de devolução dos produtos ao vendedor. Isso com relação à União Europeia. No Brasil, você geralmente terá uma garantia de conformidade legal de 30 dias, bens não duráveis, e 90 dias, bens duráveis. Além disso, você terá o direito de arrependimento de sete dias, conforme descrito na legislação brasileira do consumidor. Por isso, que nós simplesmente vimos alguns pontos, o ponto 1 e o ponto 2 são os mais importantes, e isso aqui continua valendo tanto no AliExpress. Então agora, se você está querendo pedir o teu reembolso no AliExpress, você simplesmente pode chegar no AliExpress e pedir o teu reembolso totalmente com segurança do que você está fazendo. Recebeu o produto, não gostou, está no prazo de sete dias úteis, pede o reembolso, escreve ali no chat, hoje em dia também não precisam escrever em inglês, eles têm suporte em português também, escreve que não gostou do produto, se arrependeu, está dentro dos sete dias no teu direito de consumidor pelo código 49, 49 do código de consumidor aqui do Brasil e você quer devolver o produto e quer exercer o teu direito de arrependimento da compra. Você falou isso, se você quiser, você pode até pegar no Ajust Brasil o código do consumidor 49, coloca ali e simplesmente eles vão aceitar porque é um termo da plataforma seguir a constituição do país. A plataforma não quer processo, ela não quer processo, isso é o vendedor. E o vendedor, para falar a verdade, em qualquer marketplace ele não tem direito quase a nenhuma dessas opções, o dinheiro fica preso na plataforma, o produto é liberado para devolução ou reembolsa, eles tinham na conta do vendedor e depositam na tua conta. É assim que funciona, muito simples. E agora, você não precisa mais ficar preocupado em comprar em Aliexpress, e no Aliexpress, no Aliexpress, no Aliexpress, como são os termos lá. Veja bem, não sei como são os termos lá, mas no Aliexpress, se você quiser comprar no Aliexpress, agora você já sabe que os direitos aqui do Brasil continuam valendo, o direito do arrependimento da compra continua valendo, a devolução e a troca continua valendo, tudo no código 49 do código do consumidor aqui do Brasil. Beleza? A gente até tem uma outra parte aqui, que também posso deixar o link na descrição, que é uma outra página explicando a mesma coisa. O vendedor deve cumprir com as outras requisitos legais e relevantes. Garantia de devolução, etc. Que sejam aplicáveis de acordo com a sua localização como comprador. É a mesma coisa, só que em uma página diferente. Por exemplo, na maioria dos países, etc. Isso e aquilo, como eu já li antes. Entendido? Então agora você pode exercer com tranquilidade o teu reembolso. Você pode comprar na plataforma, no Aliexpress, com tranquilidade, que você vai ter o teu dinheiro de volta. Já o prazo para o reembolso, avaliação, essas coisas. Isso daí depende, no Mercado Livre é rápido, no Aliexpress pode ser rápido ou demorado, no Mercado Livre pode ser rápido ou demorado. Aqui no Brasil, internamente, na própria Magazine Luiza, às vezes é rápido, às vezes é demorado. Mas o que mais importante é tudo, aquele dinheiro teu que você investiu no produto está garantido no seu direito de código consumidor. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, tem a zona de comentários aí. E na zona de comentário você deixa sua sugestão ou qualquer outro problema que você tenha aí que a gente possa debater, tem uns argumentos válidos aí. Beleza? Então é isso, meu nome é Fernando, um grande abraço e até mais!